Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Taropo Juliana Castro. Como vocês estão? Espero que bem, espero que ótimos, e se não estiverem, saibam que vão ficar. Vamos para a mensagem da semana? Hoje eu fui levemente exagerada, trouxe pedrinhas grandes. Então, aqui nós temos o cristal, a drusa de cristal, aglomerado, na verdade, né? Aqui nós temos a pirita, e aqui o quartzo rosa. Escolho uma das pedrinhas, vou colocar aqui. Como que passaram de semana, gente? A tiragem da semana passada ressoou com vocês? Coloquem aí nos comentários. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Essa semana acredito que eu consiga colocar no ar dois vídeos, né? Falando de mais dois arcanos maiores aí pra vocês. Tá bom? E terminando essa saga dos 22 arcanos maiores, vão vir vídeos novos por aí. Então, aqui mentalizando que tudo aquilo que descende pertenço possa trazer uma mensagem pra vocês, esclarecendo, falando o que se deve evitar, o cuidado que se deve tomar, ou aquilo que a gente deve olhar com mais carinho, mais atenção, né? Lembrando que o nome dos decks utilizados aqui estará na descrição do vídeo, assim como o número do meu WhatsApp, caso você queira fazer uma consulta particular. Hoje eu vou utilizar pela primeira vez o oráculo da deusa. Desculpem. Frio e Juliana não combinam, gente. Essa tem... Eu não sei como é que eu não tô rouca. Com essa friaca que tá fazendo aqui em São Paulo. Como eu estava falando, hoje eu vou usar pela primeira vez o oráculo da deusa. Mas vou usar de forma muito intuitiva, tá, gente? Não vou pegar as informações do livro, tá bom? Então, quem trabalha aí com o oráculo da deusa e achar que o que eu falar não tem concordância com o que tá escrito no livro, provavelmente não vai ter mesmo. Porque eu vou ler de forma intuitiva. Então, vamos lá, gente. Eu não vou colocar as três pedrinhas na minha mão, porque elas são grandes, não vai caber. Tá? Então, escolha aí, respira fundo, quartzo rosa, pirita ou drusa de cristal. Tá bom? Vou começar, então, pelo quartzo rosa. se precisar, dê pausa no vídeo, escolha com calma. Já vou pedir desculpa por todas as tosses que eu vou ter no decorrer do vídeo, tá? Não tenho como evitar. Ou é isso, ou eu não gravo o vídeo. Então, vamos lá. Aqui, no quartzo rosa, pede pra que você olhe, aqui pode ser, gente, tanto âmbito familiar, pai e mãe, como pode ser relacionamento, tá? Alguma situação aí, pra quem escolheu quartzo rosa, você tá passando por algum problema, ou no âmbito familiar, quesito pai e mãe, ou no relacionamento, tá? E aqui fala pra você, primeiro, reveja os seus conceitos, tá? A carta do enforcado vai falar pra você olhar a situação, o problema que você está vivendo por uma outra ótica, tá bom? Se aposse aí dos seus ideais, tenha certeza do que você quer pra sua vida, se solte de amarras do passado. O que foi lá atrás? Foi. Foi. O passado, a gente não tem o que fazer, gente. A única coisa que a gente pode mudar no passado, na verdade, não é nem mudar, mas quando a gente olha pro passado, e esse passado, seja qual for, tá? Seja a discussão que tu teve semana passada, seja a mágoa que você tem de anos atrás. A única coisa que você pode fazer com isso é se curar, tá? E aí, é se curar por você, não é pelo outro não, é por você mesmo, tá? Então, é você olhar, por exemplo, se lá atrás você foi traído, é olhar lá pra trás e se curar daquela dor, entende? Curar essa dor aí dentro de você, pra que você não repita isso em outros relacionamentos. se você tem um problema com o seu pai, com a sua mãe lá atrás, ok, olha lá pra trás, entenda que eles são que eles sabem ser e tudo bem, aceite isso, aceite aquilo que você não pode mudar, pra que isso deixe essa dor de lá de trás, deixe de te guiar nos novos, nas novas escolhas, nos novos caminhos que você vai fazer, tá bom? Essas três cartinhas aqui, vão falar pra mim, aqui, brigue pelas suas verdades, tá? Mas, pra que você possa brigar pelas suas verdades, primeiro, você precisa saber quais são. Então, se você tá tendo uma discussão aí, uma briga de braço com o seu parceiro com a sua parceira, olha também aonde você tá errando, porque ninguém erra sozinho num relacionamento, né? Se chegou a ter uma discussão, ambas as partes erraram, olha a sua parte, até pra que você possa também entender o erro do outro de uma forma mais clara. E não fique trazendo situações do passado aqui pro presente, tá? Se passou, passou, e aí a única coisa que tu pode fazer é olhar lá pra trás e, ok, aceita essa situação, até porque não tem o que fazer, não tem como mudar, não adianta ficar trazendo essa situação do passado aqui pro presente, porque vira um ciclo e você não anda, não evolui, não desenvolve, sabe assim? E aqui no conselho veio a carta da ilusão. No quesito relacionamento, gente, a gente tende a pegar as nossas, os nossos sonhos, as nossas expectativas e jogar no colo do outro, né? Do nosso parceiro, da nossa parceira. E aí, no caso de pai e mãe, por exemplo, a gente acha que o pai e mãe tinha que ser tal coisa, tinha que melhorar em tal aspecto. Opa, quesito pai e mãe, primeiro que eles vieram, primeiro que você, né? Se você não concorda com o seu pai e com a sua mãe, perfeito, aceita o jeito que eles são, até porque eles te deram a vida, seja grato a isso, eles te deram um troço que você jamais vai poder devolver e faça diferente. Acabou. Simples assim, não tem o que cobrar de pai e mãe, tá? Entenda como eles são, respeite, porque eles são assim, enfim, e faça diferente na sua vida. Simples assim. No relacionamento, a gente tem lá as nossas expectativas de um relacionamento saudável, correto, né? Feliz. E aí, a gente pega essas expectativas todas e joga no colo do nosso parceiro, da nossa parceira. E quer exigir que eles entendam isso. Gente, essa é uma particularidade sua. Só você vai entender o que é importante pra você. Na medida em que você pega o seu sentimento, potencializa ele e quer exigir que o outro entenda e aceite, isso é ilusão. Quanto mais cedo se acordar pra essa parte do processo, melhor pra você. Quanto mais cedo você olhar o seu relacionamento, seu parceiro, sua parceira exatamente como ele é, mais saudável será esse relacionamento. Então, tire as coisas ilusórias do meio aí do caminho. Tá? Olha o seu parceiro, sua parceira exatamente como ele é. E aí, a partir do momento que você ver como ele é, cabe a você ver o que que espera, o que que você pode esperar desse relacionamento. Né? Mas daqui pra frente, sem ficar trazendo coisas de lá de trás, coisas do passado. porque a sua dor só tu pode curar, mais ninguém. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a pirita. A pirita. A pirita vem falar de realizações materiais, né? Se você tá com um problema, você que escolheu a pirita, tá com um problema financeiro, dinheiro tá parado, dívida tá aumentando, fica tranquilo. tá chegando a hora da colheita, tá? Então, acredito que nesses próximos dias vai entrar dinheiro pra você ou o dinheiro que você já tem vai render, tá? Se você tem algum problema aí dentro do seu relacionamento, o seu parceiro ou sua parceira vai olhar pra você e vai demonstrar o quanto você é importante, né? Vai fazer com que você se sinta importante dentro dessa relação. Só que pra que isso aconteça, primeiro você precisa encontrar esse valor dentro de si mesmo, tá? A gente tem a péssima mania de não enxergar trocinhos bacanas dentro da gente e aí a gente quer que o outro enxergue, pra que aí a gente possa falar nossa, eu sou assim. E na verdade não é assim que as coisas funcionam, né? Primeiro tu encontra, por exemplo, primeiro tu encontra as suas prioridades, o que é importante pra você. A partir do momento que você entendeu isso, você começa a respeitar isso dentro de ti. Consequentemente, você faz essas coisas que são importantes pra você, os seus princípios, né? A partir do momento que você reconhece que você respeita, automaticamente as pessoas ao seu redor passam a respeitar também. E aquele que não respeita, tudo bem, você tem todo o seu direito, coloca ali do ladinho e segue a sua vida, né? Mas primeiro é você que precisa encontrar os seus valores pra que depois as pessoas ao seu redor possam sim te valorizar, possam sim te respeitar, possam sim demonstrar pra você de uma forma que você entenda que você assimile. A gente só tem fora, gente, aquilo que nós temos dentro. Então, se dentro de você você tiver, vou dar um outro exemplo aqui qualquer. Se dentro de você você tiver ausência de amor próprio, não vai adiantar o seu parceiro, sua parceira de elogiar de manhã, de tarde e noite, porque pra você nunca será suficiente. Você nunca vai receber aquele elogio na sua totalidade. Entende? Primeiro, tu tem que ter amor próprio. Primeiro, tu tem que se amar do jeito que tu é. Se olhar no espelho, se arrumar por você e não para o outro. Na medida em que você desperta valores dentro de você, esses valores se refletem na sua vida externa. E aqui no conselho vem a carta da individualidade. Gente, entenda que tu é um. Tu é um que quer pertencer a uma comunidade. Mas antes de pertencer a uma comunidade, tu é um. E aí, o auto-amor, o auto-respeito, o auto-conhecimento não é egoísmo. é você entender quem é você. A partir do momento que você entende quem é você, a partir do momento que você se aceita exatamente do jeitinho que você é, aí sim você tem maturidade, competência para participar de uma comunidade sem se sentir rejeitada, abandonada, julgada, ficar criando expectativas em cima da reação das outras pessoas ao seu redor. E eu estou falando isso tudo aqui porque assim, eu percebo que nessa situação, nessa tiragem, uma pessoa está trabalhando arduamente para ser reconhecida por uma pessoa que gosta, por uma pessoa que admira. E aqui, pode ser no seu trabalho, pode ser no seu relacionamento, pode ser nos dois, tá? Como é uma tiragem coletiva, não dá para ser específica. Né? Mas aqui, eu percebo que a pessoa está buscando mérito no outro. E aí, pode ser sim em ganhos financeiros, pode ser sim dentro do seu relacionamento, mas primeiro, essa pessoa precisa entender a capacidade que existe dentro dela, tá? A partir do momento que ela entende a capacidade que tem dentro dela, aí ela consegue manifestar o dinheiro na vida dela, ou seja, a energia do dinheiro entra, o dinheiro, se você é uma salariada, aquele dinheirinho, aquele salário que é fixo ali todo santo mês, ele progride, ele cresce, você consegue fazer ele crescer, você consegue fazer ele se multiplicar, tá? Se o que você está buscando é aceitação, admiração dentro do seu trabalho, ou na sua família, ou com o seu parceiro ou sua parceira, primeiro, entenda quem é você, se aceite do jeito que você é, até para que você possa reconhecer a admiração, o amor, o carinho, o respeito do outro perante você. Primeiro, você precisa se ver como um, buscar isso dentro de você, para que aí a vida possa manifestar esse sentimento, essa valorização, esse reconhecimento no lado de fora, tá bom? E vamos para a drusa. Drusa não, gente, é aglomerado de cristal. e a carta da morte de novo. Aqui, gente, já é uma tiragem mais amorosa, né, uma pessoa, como eu posso dizer, pessoas que escolheram a drusa de cristal branco, podem estar passando por um processo doloroso de transformação na vida, tá? E aqui, eu ouso dizer que é na vida amorosa mesmo. E aí, é um processo que é um pouquinho doloroso, mas que você, se você aceitar essa transformação que você está passando aí, é um processo que vai rápido e faz com que você tenha sua completude dentro do relacionamento, né? Então, se você está passando por uma crise dentro do seu namoro, do seu casamento, essa crise é uma coisa que vocês já estão vivenciando isso há um tempo, se permita colocar o ego um pouquinho de lado, aceitar algumas coisinhas aí, transformar, na verdade, ressignificar algumas coisinhas aí dentro de si. A partir do momento que você cede para essa transformação, que pode não ser agradável, mas ela é necessária, lembre-se que grande parte das nossas evoluções, dos nossos processos de crescimento, eles são um pouco dolorosos mesmo, né? A dor faz parte, não sei quem que inventou que quando você está sofrendo é um troço ruim, não é, é incômodo, não é nada agradável, mas é um dos processos que a vida tem, inclusive acredito que o mais eficaz, digamos assim, para que você cresça, para que você se movimente, né? A partir do momento que você aceita esse processo e se deixa levar, né, por esse, não sei o que você está transformando aí, né, para saber exatamente, teria que fazer uma tiragem particular, esmiuçar isso, mas que alguma coisa está sendo ressignificada aí na sua vida e que você pode estar relutando um cadiquinho, com certeza está, no momento em que você solta essa transformação, essa transformação acelera, ela acontece de uma forma rápida porque você libera as coisas para a vida e aí você consegue a harmonia, a realização que o seu coração tanto anseia, para isso o conselho é tenha sabedoria, sabedoria, gente, não é querer as coisas do jeito que a gente quer, sabedoria é entender aquilo exatamente que a gente não pode mudar fora, a gente só pode mudar dentro e na medida que a gente entende que a gente só pode mudar dentro, entrega na mão do universo restante, não fica tentando controlar tudo e todos ao seu redor, entrega, tenha a sabedoria de saber até onde você pode mudar, até onde você pode segurar, o que da sua vida você pode dominar, porque às vezes esse processo doloroso, ele se prolonga na tua vida porque tu quer controlar tudo e todos, sabe assim, para eu ser feliz eu preciso colocar a redoma aqui e todo mundo fazer o que eu quero de acordo com o que eu acho que é certo, só que você esquece que as pessoas são diferentes, cada um vai sentir, entender, pensar de uma forma. No momento em que você entende essa parte e tem a sabedoria de soltar, eu só posso mudar a mim, então vou fazer a minha parte, a parte que me cabe e o restante, entrega, entrega para o universo, Deus, Buda, Jeová, Orixá, dê o nome que você quiser, entrega. Aí sim, essa movimentação acontece na sua vida de forma muito rápida e que vai fazer com que você fique bem felizinho, tá bom? se você assistiu até aqui, vou tirar uma carta extra, nananana, vamos lá, a carta extra é dez de espadas. Essa carta aqui vai falar de as espadas, gente, ó, vou dar uma mini aula aqui, hein? As espadas, elas vão falar muito dos conceitos que nós trazemos, né? Os nossos pensamentos, o nosso mental. E vamos lembrar que todos nós somos reagentes às nossas verdades, né? O que que significa isso? Então, eu acredito que, sei lá, que ser traído dói. E aí, o que que vai acontecer? No momento que eu for traído vai doer, percebe? Acho que deu pra entender essa questão de ser reagente, né? Você tem uma crença de certo e errado na tua cabeça. E aí, quando vem o errado, dói. Quando vem o certo, você fica feliz. Então, você é reagente às suas crenças. Na medida em que você vai vendo que as suas verdades não são tão verdades assim, que tudo é transitório na vida, olha pro universo, tudo cresce, tudo tá em constante movimentação, numa cadência infinita e muito sábia e que é sempre para um processo evolutivo. Evolutivo não significa que é evoluir pro bom, tá? Você pode evoluir pro bonzinho e pro rinzinho também, tá? Mas o importante aqui nesse contexto desta carta é você saber que você só não anda para uma próxima etapa da sua vida se você ficar preso às suas verdades. Se você fica preso às suas verdades, você só vai ficar alimentando dores na sua vida e aí pode causar ansiedade, depressão, síndrome do pânico, problemas de saúde, dores no corpo, né? Agora, na medida em que você abre mão das suas verdades se permite olhar para os conceitos que você tem e analisar todos eles. O que que ainda dá certo para você? O que não dá certo mais solta? Coloque isso de lado, mude as suas verdades, tudo nessa vida é mutável, porque que só a sua verdade tem que ser absoluta pro resto da vida. Ressignifica essas verdades dentro de você. Quando chega no 10 de espadas, significa que você já está tão cansado de vivenciar e brigar pelas suas verdades que você está começando a abrir mão delas, né? Chore todas as suas dores, coloque essa dor toda pra fora e se permita fazer diferente, tá bom? Quando chega no 10 de espadas, o seu sofrimento, seja ele qual for, está chegando ao fim. Falta pouco pra você ceder pro universo e se permitir ressignificar os seus conceitos. Tá bom, meus amores? Gostaram desse vídeo? Se assistiu até aqui, deixa o seu like e a ladainha de sempre, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, deixa aí nos comentários se as tiragens ressoaram com vocês e até a próxima.